Música Vamos ouvir agora a irmã do desaparecido Stuart Edgar Angel Jones e filha de Zuzu Angel, senhora Hildegard Angel. Eu não vou falar os cinco minutos porque eu acho que não tenho toda essa importância para falar tanto tempo. E também porque o sofrimento de quem vocês que são familiares, que estão aqui, eu não tenho tempo para suportar a emoção da palavra por cinco minutos, abordando um tema que tanto nos toca. O sofrimento de um familiar que passa pela ditadura. A ditadura passa, mas o sofrimento jamais passa. A ditadura não sai de nós. Ela sai do país, mas ela não nos deixa. Ela é uma fissura que jamais se fecha. E ela é uma missão. Contá-la, relatá-la, lembrá-la. É uma missão que jamais se esgota. Esta Comissão Nacional da Verdade devia se chamar Comissão Nacional da Seriedade. Porque se assim não fosse, ela não poderia ter chegado ao resultado que chegou. Não teria tido as conclusões que teve. Não teria empreendido as ações que empreendeu silenciosamente, discretamente, reservadamente, sem espetacularizar o nosso sofrimento e as suas ações. Elas conseguiam alcançaram muitos objetivos. Não todos os que nós, familiares, pretenderíamos, mas muito além do que pensávamos. É um grande passo. Estarmos hoje no Arquivo Nacional com os nossos ossos. Fazer do Arquivo Nacional, para nós, muitos de nós, que não temos corpos, o nosso cemitério é um grande salto em nossas vidas. Porque nós estamos sedimentando a nossa história, a nossa memória, nas páginas da história do país. E a memória brasileira, ela tem que ser contada todos os dias. E recontada. Ela não tem que ser resgatada. Porque o esquecimento, sobretudo nessa era virtual, ele é uma síndrome. Ele é poderosíssimo. Ele nos supera. Então, nós temos uma obrigação cotidiana de recontar esta história. de refazer este tapete de crueldades, de refazer este tapete de atrocidades e de recontá-lo para as novas gerações. Porque não é nas escolas que eles aprendem. é através da cultura, é através da produção cultural, é através da mídia. E nós temos que... É através de ações, como da Comissão Nacional da Verdade. É através de todo este acervo que aqui está no Arquivo Nacional da Pesquisa. Então, nós temos esta missão, nós, familiares, cotidiana, de trabalhar nisso. Porque as novas gerações já estão questionando maniqueisticamente quem estava certa. Certo qual era o lado do bem, qual era o lado do mal. e muitos colocam os nossos parentes no lado do mal. Como se isso pudesse ser colocado dessa forma. Então, eu quero agradecer muito ao governo brasileiro por ter feito a escolha destas pessoas para compor a Comissão Nacional da Verdade, liderá-la pelo doutor Pedro Dallari. Muito obrigada, doutor Pedro. Muito obrigada, doutora Rosa Cardoso. Muito obrigada, doutor André Saboia e seus legistas, doutor Mauro Iaredi e os demais. Quero agradecer ao ministro, ao secretário-geral e agora ao diretor do nosso acervo, do nosso Arquivo Nacional. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos